São 8h30 da manhã desta segunda-feira, acabamos de pousar em Ribeirão Preto. Estamos com o secretário do meio ambiente, Ricardo Salles, que vai ter uma reunião muito importante sobre a instalação de aterros regionais, que vai minimizar o problema da distribuição de lixo em todo o estado de São Paulo. A Assembleia está apoiando esse trabalho e parabenizando o secretário Ricardo Salles por esse importante encontro e vindo aqui prestigiar. Secretário? Olha, é sempre importante difundir as iniciativas da secretaria em apoio às prefeituras. A Assembleia Legislativa, sob a presidência do deputado Fernando Capês, tem um papel fundamental no desenvolvimento do estado e, em especial, na organização dos assuntos relacionados aos resíduos sólidos. É um assunto de extrema importância e cuja determinação do governador é de que até o final de 2017 é que tenhamos lixão zero no estado. Com o apoio do deputado Fernando Capês, nós vamos cumprir essa meta até dezembro. Tchau.